Fala, irmão, tudo bem? Boa noite. Vamos pra análise, né? Porque amanhã tem guerra, vamos ser direto e reto, tá? Cara, no que se refere aos teus números do jogo, números efetivos, sobre desarmes, participações e ataques, foi muito bom, tá? Já defensivamente, você não teve nenhum problema, só você recuperou três vezes a bala pra sua equipe, através de interceptações no campo do adversário, já atirar fazendo já o ataque, a recuperação direcionada e, bom, só teve uma situação de desarme negativo ali que a gente vai começar a respeito, tá? Ah, tinha esquecido desse lance. Ofensivamente, foi muito bom também. Primeiro, que na criação, no setor do campo ali, do meio campo pra frente, já no campo do adversário, você foi muito importante, tá? Muito importante mesmo, enquanto esteve em campo. Principalmente em relação aos passos pra gol, né? Você mesmo é um dado muito fácil da gente notar, mas, mais uma vez, você teve chance de, nesse jogo, ter tido, pelo menos, quatro assistências ali, né? Infelizmente, infelizmente, ter os companheiros não, não colaborar, tá? Passo pra direita, passo pra esquerda, trivela, cara, muito bom em relação a isso, não tenho o que falar. E em relação à participação, é, de ações de último terço, de ações de último terço, vocês chegaram no gol 24 vezes, tá? Mas, chegaram no gol, assim, né? Chegaram próximo do gol, que eu quero dizer, dentro da área, no fundo, chutando, fazendo gol, vocês chegaram 24 vezes. Dessas 24 vezes, você teve participação em 9, já contando com o gol, tá? Então, é muita coisa. Você participou de, praticamente, perto ali dos 50% da tua equipe, tá? Então, quero chamar a atenção pro gol que você realiza, que é o gol, nós tínhamos conversado a respeito dessa vantagem que você poderia ter, né? Em relação à vantagem de, tipo, se ganhar a bola na primeira trave, como vai aparecer aí no lancer. Então, bem legal, cara, bem legal mesmo a participação. Importante você estar ali também ter esse tipo de gol, tá aí, que essa disputa aérea da área é fundamental. Beleza? Os passos pra gol que nós falamos aqui, vamos ver esse primeiro, vamos dar uma olhadinha. A equipe de vocês, muito com bola, querendo muito o jogo, né? Aqui é um lance que tem que se acostumar a dominar um pouco melhor essa bola, mesmo se tem uma bola mais forte. Mas, fundamental, essa situação aqui, cara. Onde, usando o recurso ali de trivela, recebeu muito bem aqui o atacante, o atacante bem pronto, bem preparado pra atacar a profundidade. Essa é a primeira, a bola reta no chão. Depois, vamos ver esse segundo aqui. Dominando orientado, já pra frente, ameaçando, ameaçando achar o lado, né? Ameaçando achar pra direita, o teu corpo, tu engana que você vai dar um passe lá, mas na verdade você quer o outro lado. E aproveitando aí do salto maroto aqui desse lagueiro. Ele salve você, ó. Salto em você e aí libera espaço pra seu teu peito chegar, impedimento impedido, né? Bom, em relação à correção, Henrique, a gente tá atento às situações ali de primeira fase de construção, tá? Esse tipo ali, tipo essa jogada aqui, ó. Onde você acertou bem. Sua equipe construindo desde trás, é uma situação que a gente já falou a respeito. Você como oito, por vezes vai passar por esse tipo de situação, então tem que estar bem perfilado, sempre pronto. Pra conseguir sair dessa pressão e a tua equipe dar sequência da jogada e você já reaparecer. E aí, pra que isso dê certo, alguns apontamentos são importantes. O primeiro é saber fazer mais isso aqui, ó. Se a pressão tá vindo por aqui pela direita, pela esquerda, pela sua esquerda, então você já vem pela direita, usar o braço, né? Usar o braço pra manter o adversário longe da bola e, de preferência, dar com essa bola no pé esquerdo, tá? Mas aí você consegue dar tempo de superar. Mas eu fico pensando no nível mais alto, tá bom? E aí vem correções em cima desse ponto. Esse ponto que me chamou bastante atenção. Então, ó. Esse primeiro ponto, ó. Aqui é um ponto que você não fez. E aí é importante a gente abordar. Foram duranças muito parecidas com alguns pequenos detalhes, tá? Alguns detalhes de diferença, ó. Nesse caso, você já empurra a bola pra trás, ó. E aí, nesse empurrar a bola pra trás, você pode atrair um saldo de pressão. Então, mantém o que você fez no vídeo anterior. Empurra essa bola pro lado contrário da pressão. Pra você conseguir dar sequência pra que a sua equipe saia de baixo. Com a bola dominada. E aí, novamente, ó. Vai lá de novo. Aí, aqui, ó. Aqui, nesse caso, você não empurra a bola. Aqui, você tira o peso dela, contando que ela não vai parar. Mas ela vai parar. Então, qual é a sugestão que eu ia te dar aqui pra você? Na hora que essa bola estiver passando, faz um jogo de perna, onde você só, ao invés de atacá-la, você joga o pé pra trás, ó. Quando você joga o pé pra trás, você consegue tirar só o peso dela e, ao mesmo tempo, já fica de frente pro mundo adversário. Quando você bota o pé aqui nela, você tá atirando o próprio tempo e facilitando pra que esse cara chegue. Aí, mas, aliás, não aconteceu nada. Sim, como eu falei, né? Você não tá preocupado com nenhuma varença. Tá preocupado com nível maior pra que você consiga consiga performar melhor ainda. Aí, o outro ponto é em relação em relação ao ficar de costas. Você se colocando de costas pro adversário depois de estar de frente, ó. Se colocando de costas pro adversário depois de já estar de frente, ó. Você tá aqui de frente, mapeou, perfeito, e aí se coloca de costas. Cuidado. Cuidado com você se colocar de costas. Aqui você repete o lance. A mesma situação. Situação de criação, né? Do adversário. Você vai receber aí a pressão, ó. Se coloca de costas de novo. Tá? Então, são detalhes imperceptíveis pra poder das pessoas, mas pra sua função é muito importante. Porque quando você fica de frente pra bola, você consegue ser mais rápido. Você consegue ser mais objetivo. Né? Como nesse lance aqui, ó. De novo, mesma situação. Dando apoio curto e de frente já dá sequência notável. Perfeito. Tá? Então, mais situações dessas e menos dessas de ficar de costas. Beleza? Então, fica atento a quando você for dar o tapa na bosta de costas pro adversário. Porque às vezes vai acontecer de você já estar de costas, né? Você dá sempre o tapa pro lado contrário. Fica atento pra nunca se colocar de costas pra pressão. Tá? Sempre de frente. Tá? E pra finalizar, isso aqui foi o que nós vimos aqui no... no... na última análise. Né? Pra finalizar, esse detalhe aqui, ó. De novo, ó. Aqui você já deixa a bola passar um pouquinho. E aí você percebe que tem o portão aqui, ó. Só que se você não for rápido, não dá mais um tapa logo, ó. Vai fechar. Aí tu vai ter que fazer alguma agenda aqui pra conseguir sair dessa pressão e dessa segunda em seguida. Porque se tu errar... errar... um pouquinho da força aqui desse tapa na bola, ó... esse cara pega. Entendeu? Esse cara aqui pega. Como tu tem a perna comprida e esse cara aqui também não chegou de verdade, você venceu. Tá? Mas... não recomendamos esse tipo de situação de deixar a bola parar. Pensava que você dá... você fica... você que gira em torno da bola. E não, é a bola que tem que girar em torno de você. Então, receber ou já dar o tapa pra frente com a perna esquerda pra ser mais rápido ainda pra explorar lá desse espaço aqui. Beleza? Sim, eu ia falar do outro lance, na verdade, tá? Foi o lance do arraste, cara. Foi muito legal. Uma situação que nós falamos no... no... na última reunião, né? De saber usar ao seu favor o espaço na sua frente, ó. Percebe que quando você já recebe aqui, ó, a bola não para a fase seguida até pra tua condução, falamos agora desse lance, ó. O portão de novo aberto, com a bola tá em movimento, não dá tempo desse cara conseguir saltar a pressão em você. Esse cara aqui ajudou também a bloquear. Esse cara saltou, já era, dividiu esse aqui e aqui tá livre. Tá bom? Então, cara, foi um jogo muito bom já falando sobre a situação da expulsão. Te concentre nesses ajustes quando você estiver construindo pressão, estiver construindo só de pressão e o teu futebol vai evoluir. Tá bom? Um grande abraço, Henrique. Valeu!